Pô, licença, eu sou o Ingen Auguste, de difícil particular. Acho que posso ajudá-la. Aqui tem o meu cartão. O nome talvez não signifique nada para você, mas se quiser, encontrarei seu irmão dentro de 48 horas. Tem certeza? Olha, você, na Rata eu só tenho nove milhas de comprimento e quatro milhas de meia de largura. Nunca saí daqui. Conheço isso? Não. Como se conhece a forma de seu nome? Se não me precisar me pagar uma tempona, a entrada para que eu conhece, trague logo seu irmão. Garantido. Não tenho dinheiro no momento, mas eu arranjarei uma empresa. Não, seu sentido de trabalho custa milhões. Terei que examinar todos os hospitais necrotérios. Em seu primeiro lugar, a gente vai pegar uma pessoa, não necrotério. É o meu Auguste? Claro que sei. Então sabe que se lhe der um conselho, será um bom conselho. Sim, claro. Essa garota está procurando já que nem me dispõe. O senhor é tão profundo que eu teria isso. Está bem, senhor Féu. Já me esqueci. Senhor, dê-me, por favor, a ficha de Jacqueline Gibson. É do contrário municipal. O senhor é tão profundo que eu teria isso. O senhor é tão profundo que eu teria isso. Eu teria por ela em qualquer lugar. Há alguma coisa excitante, inesquecível em Jacqueline. Alguma coisa que nunca se consegue captar inteiramente. Alguma coisa que faça que o homem não esqueça no lugar. Por amar tanto Jacqueline, não sei que a conhecesse. Antes descobri coisas tão estranhas. Assustadoras. Eu vi um maço de encoltamento que Jacolino tinha feito. O que é isso? Por menos isso eu posso explicar. Sua irmã tinha uma concepção da vida. Não valia a pena viver se não tivesse medo da morte. Eu influenciei. Não ficou com medo. Com medo que ela se matasse. As pessoas que se suicidam não falam sobre isso. Aquele laço a tornou feliz. Um modo estranho que eu não pude entender. Ela vivia num mundo irreal de fantasia. Não sabia como dizia a verdade.